bom dia meus amigos nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer quatro tipos de enxertos pra você não perder nenhum enxerto aí na sua casa aqui ó estão meus cavalos esse aqui são os cavalos que eu vou fazer o enxerto e eu vou fazer um enxerto da branca vocês podem fazer com qualquer tipo de variedade na sua casa de pitaias o que você vai precisar de uma fita para poder colar os enxertos aqui nesse caso vou usar esse aqui pra fazer um tipo de enxerto um enxerto redondo uma faca tudo esterilizado tá galera uma faca e uma tesoura pra que a tesoura tá vendo aqui que esse aqui tem esses triângulo é porque usa a tesoura para poder tirar os espinhos que tinha antes pra poder sair o broto no enxerto entende aqui esses espinhos aqui ó tem que sair porque senão o enxerto vai ficar aqui em cima e aqui vai sair um broto e no enxerto não sai você força a planta a sair o broto no enxerto quando você tira o espinho então vamos lá fazer o primeiro enxerto nesse aqui eu vou fazer o clássico um enxerto mais comum que tem então vamos lá aqui no caso corta aqui em cima então Olha aí, galera Aí agora, com a mesma faca Você tira aqui, ó Uma ponta Aqui Deixa a câmera focar Aí Agora com a mesma, a gente, ó Só encostar aqui, ó Agora a gente vai colar Agora a gente vai colar, ó Com a fita crepe, tá vendo? Aqui tá bem coladinho Então agora a gente vai Passar a fita Tem que ficar bem enrochado, galera Isso aqui E aí Pronto Bem colado Agora na fase aí Pra esse enxerto poder Colar mesmo Esperar uns 10 dias Uns 10 dias você já vê que ele já vai ficar laranja Mas não é de podre não galera É porque ele está secando Ela vai ficar meio laranjinha aqui Meio cor de ferrugem Aí você já percebe que ele está colando Passando os 30 dias Ele já está totalmente colado E com os 30 dias talvez já vai ter um bruto Entende Então agora vamos pro próximo Enxerto Próximo tipo de enxerto Peguei aqui Uma muda grande Nesse aqui Eu vou fazer O de O de bolinha Galera Aqui ó Vou fazer desse Então como é que eu faço Pra fazer desse tipo de enxerto aqui Eu não coloco aqui Na base Não gosto de colocar enxerto em base Eu gosto de colocar enxerto sempre mais no alto possível Deixa eu afastar mais um pouquinho Pra vocês poderem ver E aí Aí aqui ó Eu pego Dou uma giradinha Puxo de volta Olha aí Esse aqui Eu acho o melhor enxerto possível Galera Porque ele fica muito bem feito Aqui eu tiro Esse aqui Não vou precisar Olha aí Aí aqui no nosso Cavaleiro A gente pega A gente vai escolher aqui Um spin Ok Vou escolher esse aqui A gente pega do mesmo jeito Dá uma giradinha Saiu Olha lá E aqui tá ele Agora a gente não pode Tocar Na parte que cortou Galera E lembrando Do mesmo jeito que você cortou É o jeito que você vai colocar lá Se você colocar Esse enxerto aqui De cabeça pra baixo Assim Ele não vai pegar Você tem que colocar ele Do jeito que você cortou Do jeito que a planta Tirou do pé No caso Aqui Não Tá vendo Aí você Pressiona Olha aí Esse aqui é o melhor Tipo de enxerto Que eu faço aqui Galera Porque ele é muito Bem feito Aqui passou a fita Agora A fita aqui Eu pego aqui Na pontinha E pressiono Enxerto pra trás Olha aí Gente Bem colado Como vocês podem ver Agora a gente vai fazer O outro tipo de enxerto Esse aqui É aquele retângulo Normal Que o pessoal faz Aí Esse aqui também É comum Então vamos lá Como é que a gente Como é que a gente Vai fazer Sempre em cima Galera Sempre escolha A parte de cima Pra fazer enxerto Aqui ó No caso a gente vai Tirar um retângulo Daqui Olha aí Tirei Agora Esse mesmo retângulo A gente tem que tirar Certinho aqui também Olha aí Agora é só a gente Pressionar aqui Olha aí Mais fita Galera Pra gente poder Prender esse enxerto Aqui Ele não pode Soltar Se soltar Ele não cola Não fixa o enxerto Não funciona Aí você perdeu Um caso Enxerto O cavalo Até pra reaproveitar Bem colado Tá bem fixo Lá na No cavalo Agora a gente vai fazer O outro tipo de enxerto Esse aqui É o de fenda O de fenda Também eu acho Muito Produtivo Ou seja Ele 100% Ele é 100% Se enxerto de fenda Aqui ó Corto em cima Primeiro O de fenda Galera Eu gosto mais De fazer em copa Quando a copa Da pitaya Tá lá Eu pego Uma outra variedade Escolho um galho E coloco lá A fenda Vou mostrar Pra vocês Um que eu fiz Da pitaya pink Então vamos lá Aqui ó Vou cortar Essa metade Aqui Pronto Aí como é que eu faço O enxerto de fenda Presta Prestem atenção Galera ó Eu corto Essa parte Até ó O O talo dele Central Corto aqui Dou uma 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 cortadinha Aqui desse lado Aqui Aí eu venho Presta atenção Ó Eu tiro só a pele Daqui desse lado Tá vendo Que a pele sai A pitaya Tem tipo uma pelinha Ó E eu não encosto Lá depois Galera Isso aqui Vai proporcionar O seu enxerto Pegar mais rapidamente Tirando essa Pelinha aqui Melhor do que você cortar E danificar Entendeu Arrancar muita carne Da pitaya Olha aí Vai aqui Do outro lado Também É difícil Mas A gente consegue Olha aí Tirar um pouco Aqui Tirar desse lado Aqui também Esse lado Tirando um pouquinho Já é o suficiente Galera Tirar só Um pouco Aqui Para o enxerto Não ficar muito Grosso Ali na Na hora De encaixar Tirar mais uma coisa Aqui Porque ali É pequeno Pronto Olha aí Galera Esse aqui É meu enxerto De fenda Vamos lá Aqui No cavalo O que a gente vai fazer A gente vai cortar Para poder Aquele enxerto Pegar aqui dentro A gente vai vir Abrir aqui Agora a gente vai passar É fita Galera Deixa eu pegar A fita aqui Antes de Colocar Colocar Vamos lá. Passar essa fita para poder ele não cair. E aqui, e a gente apertar, está vendo que o enxerto fica aberto, a gente apertar para ele poder colar. Já fixei um pouco. É assim mesmo, galera. No começo o enxerto fica todo feio, cheio de fita do crepe. Parece até um Frankenstein, mas depois, na hora que enxerar, vai ficar bonitinho. E aí Pronto, está fixa. Como vocês podem ver, ficou muito cheio de fita durex. Crepe no caso, mas... É até bom ficar assim, porque protege da umidade, protege da chuva. Só tem um lado ruim. Ficar muito cheio de fita durex. Crepe no caso. Que... Também tem que secar, entendeu galera? Aqui dentro tem que secar. Mas aqui tem umas aberturas, vai dar certo. Aí vamos lá. Aqui tem os nossos 4 insertos que fizemos agora. Vou mostrar para vocês cada um deles na prática. Vou mostrar lá fora como é que ele vai funcionar. Aqui. Esse aqui foi o de encostia que a gente fez. O primeiro que a gente fez. Está vendo aqui? Esse foi o de encostia. Só encostei a pitaia pink no cavalo branco. Está vendo? Ela pegou, já colou. E está aí. Olha o tamanho dela já. Com dois frutos. Agora eu vou mostrar o que é de retângulo. Olha aqui o retângulo. Também é uma pitaia pink. Está vendo? Já colou. Olha aí. Deixa a câmera focar. Olha aí. Já colou também. E aqui embaixo eu não mostrei para vocês. Mas eu também fiz de um retângulo. De um triângulo. Está vendo? Esse aqui é de um triângulo. Olha aqui. Esse aqui eu só fiz para poder guardar a gema. Eu nem sabia que ia vir um bruto. Mas veio então eu deixei. Que nem aqui. Essa gema aqui está guardada. Depois se eu quiser pegar ela e colocar em outro cavalo para poder ter uma pink. Eu posso pegar aqui galera. Olha. 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 Esse aqui muda não. Esse aqui é um cavalo. É que eu tirei boleado também. Está vendo? Realmente funciona galera. Realmente funciona. Eu forcei a planta a dar o bruto só nessa gema que estava aqui. Porque eu tirei todas as possibilidades dela dar bruto. Olha. Olha. Mais um retângulo. Olha lá. Agora eu vou mostrar o de fenda para vocês. Olha aí o de fenda. Aqui. No caso eu enxertei na copa. Essa pink. Aqui. A copa da minha pitaia. Tem fruta aí já. Aí eu enxertei aqui. Nesse galho que estava vindo. E ela está desse tamanho aí já galera. Para vocês verem. Enxertei só esse pedacinho aqui. Já veio três ramificações. Está com flor também. Já tem um fruto. O bom de enxertar na copa é esse galera. Que dá fruto mais cedo. Está vendo? Galera. Ainda tinha esse enxerto aqui. Que eu esqueci de mostrar para vocês também. Como é que é esse enxerto aqui? Aqui estava saindo um bruto. Então eu torci. Quando você torce. Aqui fica só o talo central. Fica só um talo aqui. Aí a mesma coisa eu fiz na Kate Varum. Aqui. Eu peguei e tirei o talo central que tinha nela. Aí aqui como tinha um talo central que ficou do outro bruto. Eu só encaixei. Ela ficou aqui. Isso aqui é um cavalo branco. Isso aqui é a Kate. Está vendo? Aqui eu não cortei nem nada. Apenas tirei o talo. Aqui. No caso eu encaixei a Kate Varum aqui. Deixa a câmera ficar aqui. Aí. Aí fica esse enxerto aqui também. Bem limpo. No caso. Você não precisa usar fita nem nada. Olha aí. E está bem preso. Aí eu cortei aqui. Cortei aqui os espinhos da branca. Para poder forçar. A dar os bruto aqui na Kate. Eu enxertei na Copa. Como vocês podem ver aqui. Então é isso aí galera. Se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueça de deixar seu gostei. Se inscreva no canal. E deixe seu comentário aí. O que vocês acharam sobre esse vídeo.